Secretários de governo e o vice-prefeito ficarão a par de situações como a Arena Mutiuso e a Ponte de Congonhas. Quanto a ponte da integração que liga Tubarão a Capivari de Baixo e a unidade de pronto atendimento, a UPA, uma ida a Florianópolis na próxima semana é que irá identificar a situação, já que o convênio foi feito na capital. A Prefeitura de Tubarão fez mais ou menos 7 ou 8 convênios em 2012 e nós tínhamos que colocar item por item, convênio por convênio, a Prefeitura a par de toda a situação. A Arena Mutiuso é conosco aqui e nós vamos expor agora toda a situação. O prefeito Olavo já tem consciência disso, tem que dar contrapartida também, porque às vezes os prefeitos pensam que todo convênio do Estado é a fundo perdido. Ele não tem convênio do Estado a fundo perdido, tem que dar contrapartida. E a contrapartida, no caso do município de Tubarão, é 30%. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, a Ponte de Congonhas precisará de um novo projeto. Provavelmente, a Prefeitura de Jaguaruna terá de devolver o dinheiro que não foi utilizado para dar início à obra. A Ponte da Congonhas também é outro convênio à parte, mas aí refere-se ao município de Jaguaruna. Então nós vamos conversar segunda-feira lá na Prefeitura Municipal e vamos expor aos dois prefeitos o que vamos fazer com a Ponte de Congonhas. E com certeza nós iremos realizar um segundo convênio. A Ponte da Integração entre Capitari de Baixo e Tubarão também não tem uma definição. A ponte, por exemplo, ela foi calculada o projeto em 200 mil, depois teve os encaixes mais 200, deu um total de 400. O Estado repassou 200 mil, a Prefeitura deu a sua contrapartida. Aí nós temos que analisar os outros 200 mil, né? Temos que ver como é que vai ficar isso. Uma das obras mais esperadas por Tubarão é a unidade de pronto atendimento, a UPA. Com muitas pendências, a obra não tem previsão para a conclusão. A UPA, o Governo do Estado aportou 1 milhão 135 mil, não foi paga a contrapartida pelo município. A Prefeitura tem que quitar isso, essa contrapartida, para poder realizar um novo convênio. Não é o que a gente queria, mas pela situação que nós encontramos, com as irregularidades encontradas, isso vai dificultar a agilização da obra. Mas, de todo jeito, vamos agilizá-la junto ao Florianópolis, que saia o mais rapidamente possível. Não tem prazo, infelizmente.